Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de abertura de caixa, de sacola, e como vocês podem ver, aqui tem poucas caixas, poucas sacolas. Por quê, gente? Tá faltando caixa. Essa semana eu liguei na distribuidora e eles me informaram que essas coisas chegariam no dia 11, gente, nessa sexta-feira. Porém, chegou hoje no dia 9, numa quarta-feira, e eu não estava em casa. Para muitos de vocês sabem, já sabem, né, que eu vou casar agora nesse sábado, então imagina a correria que eu tô. Eu saí 8 horas da manhã e cheguei quase agora, 9 da noite, 8, 9 da noite. Então, foi uma correria. Mas, gente, olha só. Temos aqui os catálogos expressão feminina. Olha só, com essa data de validade. A abelha rainha, pessoal, que já tem revista aqui em PDF, eu mostrando pra vocês aqui no canal dela. E do encartezinho aqui do meio também. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na parte da frente aqui, gente. Do encarte também já tem. Então, se você tá curioso ou curiosa pra saber como que tá essa revista, esse novo catálogo. Gente, maravilhoso! Megas descontos, mais de 400 produtos em oferta. Tem aqui a revista da Pra Você, validade de janeiro e fevereiro, tá? Companheira aí da Hiroshima. Mais amigas. De janeiro, pessoal. Janeiro de 2021. Eu amei essa promoção pra revendedora. Acima de R$199,00. R$1,00 o kit de copo de 210ml. Amei, porque é a primeira vez que eu vejo copo desse tamanho aqui por R$1,00, tá? Olha a capa como que está, gente. Aqui vamos ter a Like Ciel. By Hiroshima. Maravilhosa com essas semi-joias folhada ouro. E por fim aqui, pessoal, temos a Hiroshima. Que também tem revista aqui dela no canal. Eu não pude postar dessa, dá pra você ainda. Na verdade, nem vou publicar, gente, por conta da correria. Mas eu consegui fazer essa, tá? E no canal também, se você quer ver. Gente, os novos vestidos, como a Hiroshima sempre costuma colocar. Aqui, gente, olha a promoção pra revendedora. Olha só que gracinha, tá? Gente, o cachorro da vizinha tá latindo um pouquinho, mas vamos lá. Então, mas o vídeo é sobre a Abelha Rainha. Vocês estão vendo aí na descrição, na capa, né? Que é essa maravilhosa aqui. Gente, eu vendi mais de R$700,00 juntando essas três sacolinhas. Mais de R$700,00 da Abelha Rainha. Foi assim, pessoal, mês passado, eu já tava nessa correria pro casamento. E eu não imaginei que eu ia vender bastante. Daí começou a chegar muito pedido da Abelha Rainha, porque os produtos são maravilhosos. Eu sempre falo isso pra vocês. É uma marca que vale muito a pena revender, usar e tudo. E chegou muito pedido, que eu não precisei fazer publicação. Esforço, porque as pessoas que pediram já... Claro, tem sim a parte da revendedora nisso. Eu não publiquei muito, mas sempre tava ali com o cliente respondendo, auxiliando, mostrando o produto, falando bem dele. Tá? Então, eu vou abrir essa sacolinha agora com vocês. E como eu tava falando, né? Não veio a Hiroshima, gente. Pensa numa caixa que eu estava super, mega ansiosa. E vocês sabem que é a primeira caixa que eu abro aqui. Não a Abelha Rainha. Mas, como não veio a Hiroshima, eu acho que ela vai chegar na sexta, justo um dia antes do meu casamento, que eu não vou poder abrir, não vou poder embalar. E talvez nem gravar pra vocês, né? Por conta da correria. Mas, gente, vamos lá pra aberturinha dessa caixa. Essas duas aqui são mais amigas. E Hiroshima chega na sexta. Então, por isso que eu vou abrir agora com vocês a Abelha Rainha. Gente, abri as duas sacolinhas menores, tá? Tá com os boletos aqui. O que que aconteceu? Dava pra vir tudo junto aqui, né? Porém, quando eu fechei esse pedido, tava em seiscentos e quase setecentos. Aí, o cliente pediu mais, gente. Então, sacola separada. Aí, eu quero mostrar aqui pra vocês como que vem aqui o meu boleto, né? Mas, quero mostrar aqui o da Abelha Rainha. Essas flechinhas que eu fiz foram para a Abelha Rainha. Então, ó, a sacola grande, seiscentos e quarenta e sete. Vou ter duzentos e cinquenta e quatro de lucro. E vou pagar trezentos e noventa e dois, tá bom? Aqui as duas sacolinhas que foi pedido picado, ó. Trinta e cinco e noventa e sete. Vou ter dez. Oitenta e cinco e noventa e seis. Vou ter vinte e cinco. Lembrando, gente, que esses daqui eu não tenho quarenta por cento de lucro. Somente esse aqui, porque eu passei de quatrocentos. Na minha distribuidora só tem quarenta por cento. Se você passa de quatrocentos reais. Então, como esses daqui nem chegou a cem. Então, deve ser vinte e cinco a vinte por cento. Tá bom? Pessoal, vocês vão ouvir um barulhinho de chuva. Porque aqui tá chovendo bastante. Tá? E quero falar pra vocês que eu amo esse cheirinho. Quando eu abro a sacola da Abelha Rainha. É, quando eu abro a sacola, abro a caixa. Vem esse cheirinho maravilhoso. Só quem vende sabe do que eu tô falando. Gente, eu vou tirar aqui a notinha, né? Porque o da Abelha Rainha não vem a nota aqui grampiada. Vem na sacola, tá? Gente, olha só. Temos aqui a notinha, né? E tá aqui falando que faltou o óleo capilar fortalecedor de abacate e bambu. Minha cliente pediu dois. Ela falou assim pra mim. Sá, marca pra mim, porque eu amei. Minha sobrinha veio aqui em casa e amou também. Ajudou muito na queda. Olha só pra vocês verem, gente. Ele não promete ajudar na queda. Mas ele promete no quê? Olha aqui. É, hidrata profundamente e fortalece os fios. Então, gente. É, ele não fala assim, anti-queda. Mas ele fortalece os fios. Onde aquelas pessoas que estão com o cabelo fraco, quebradiço. Ele vai dar aquela firmada na fibra capilar. Então, eu conversando com ela, nós duas começamos a conversar bem do produto, né? Aí ela pediu esses dois, né? Porque a máscara realmente é maravilhosa. Da Abelha Rainha, essa linha Carpihar. E ela pediu o olhinho, mas é em falta. Minha sogra pediu aqui, gente, de última hora, essa base aqui. Ela é maravilhosa. Já falei com vocês. E ela pediu a cor, gente... É que aqui não tá mostrando... Aqui, ó. Atrás mostra. Beige médio, a corzinha dela. E essa base é maravilhosa, porque ela preenche linhas finas. Pele macia, hidratada, resistente à água e suor. E anti-oleosidade, tá bom? E tem aí seu FPS 20. Então, ela é uma base, gente, que promete muito. E também tem ácido hialurônico. Então, tá aqui a notinha. Vamos pra essa segunda sacolinha, que é... Também pedido de última hora do cliente. Um mini dermopé, gente. Gente, eu fiquei impressionada com a eficiência desse produto. Porque antes eu não dava crédito nenhum pra esse dermopéz. E agora, meus clientes, pedem cada vez mais. Pra vocês terem noção, eu espero que não tenha vindo em falta, né? Eu pedi três a mais do pote grande. Já tá encomendado, gente. Eu ia até pedir mais pronta entrega. Meus clientes até me cobraram. Samara, vai vir pronta entrega? Eu já tive que falar não. Porque os três que tá ali, espero que venha, já tá encomendado. Mas eu não pedi mesmo por conta da correria. Eu não vou ter tempo de ficar levando pra cliente, é... Ir atrás pra receber, não vou ter tempo. Mas minha cliente marcou de última hora aqui. Esse de 55 gramas, ele hidrata e afina o tecido da pele do pé. E ele tem tecido muito eficaz. Quem tá com o pé rachado, ele é maravilhoso. Minha cliente também pediu... Ela sempre pede, gente, esse gel secativo pra espinha. Ele realmente seca as espinhas e deixa aquele aspecto de pele macia. A queridinha, que eu pedi da última vez, vocês lembram? Que veio bastante máscara, gente. Eu vendi tudo e ainda ficou faltando. Por isso minha cliente pediu aqui agora, olha. Vou tirar aqui a notinha. Aqui, gente, veio os três certinho. Não ligue para o barulho da chuva, tá? Ó, esse aqui foi o de R$35,97 e o desconto de R$10. Gente, não parece, mas essa sacola tá super pesada. E fiquei muito, mas muito feliz porque todos os produtos que eu pedi nesse pedido veio, gente. Olha só. Vendi R$647,00 e vou lucrar R$254,00. Esse sim, eu tô lucrando 40%, tá bom? Então, vamos lá, gente. Caixinha, minto, sacola recheada. Gente, aqui já vemos um kit da linha Aura R, da Baba de Caracol. É um kitzinho que tava lá na promoção. E esse aqui é o creme clareador facial. Esse daqui já é o esfoliante. Olha que combo maravilhoso. Esse é o creme que clareia e esse é o que limpa e esfolia, né? Renova a pele. Minha cliente pediu um prime fix, né? Um fixador de maquiagem. Então, além de fixar ele, fixa... Peraí, deixa eu focar aqui. Fixa, ilumina, hidrata, desintoxica e tonifica. Com extratos de água, de coco, vitamina e sais minerais. Gente, minha cliente pediu, e eu sempre errava, né, pessoal? A gente tem que prestar muita atenção nesses códigos da abelha rainha, viu? Porque eu não sei vocês, eu já errei muito. Porque às vezes lá tem assim, ó. É kit econômico, aí o código em cima. Aí eu acabo pedindo o código da unidade de cada. E não pode, você tem que pedir o código do kit econômico. Aí nesse kit, gente, da linha Rudry Citronela, é o shampoo e o recondicionador. E se você levasse o kit, pagava tal preço em cada, né? Mais em conta da promoção e levava o pente fino, tá bom? E tem falado muito bem desse produto. Essa cliente mesmo que comprou, foi uma cliente que eu não conhecia. E ela veio por indicação. Ela falou assim, olha, você tem aquele produto na abelha rainha pra piolho? Falei, tenho sim, vou te mandar a foto. Mandei tudo certinho. Aí ela falou assim, que foi indicada, porque a outra pessoa usou muito esse produto na filha e deu muito certo, tá? Eu lembro também que eu incentivei ela a pegar o sprayzinho, né, que é o fixador. Fixador não, gente. Ele é, olha, é um spray capilar. Ele ajuda no tratamento. Se você tá usando esses daqui, passa depois quando o cabelo tiver seco, o sprayzinho, pra dar continuidade no tratamento. Achei interessante, falei pra ela. E, gente, temos aqui da linha Sacred Sexy também. Ele é um olho para massagem afrodisíaco, 60ml. Como eu falei pra vocês, tava previsto pra chegar na sexta. Aí eu falei pra minha amiga, amiga, vai chegar na sexta, infelizmente. Ela, ai, mas meu namorado vai vir aqui na minha casa na quinta. Aí eu já comecei a rir, né? Aí ela falou, não sabe, dá um jeitinho. Eu falei, vamos ver, né? Vamos torcer que chegue antes e chegou hoje na quarta. Então, vamos ver aqui. Gente, temos dois batons. Dois batons da linha AR. Eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Eu só vou achar aqui o outro. Ai, gente, não sei onde tá. Deve estar aqui no meio. Mas, por enquanto, vou mostrar aqui pra vocês esse batom. Que tá dando o que falar por ele ter ácido e alurônico. Deixa eu ver se foca. Ele é na cor Vinho Sedutor. Esse daqui, tenho quase certeza que é o mesmo. Que minha cliente também pediu nessa cor. A outra cliente. Deixa eu ver aqui certinho. Vinho Sedutor também, gente. Então, são dois batons. Um pra cada cliente. Ela pediu e a outra também pediu. Temos outro batom aqui. Eu não sei se é um balme. Vamos ver. Não, é outro batom da Abelha Rainha. Esse daqui é o Malva. Malva Poderosa. Ela já tinha pedido essa cor. Ela pediu de novo pra vocês terem noção de como ela gostou. Ai, gente. O kit de maquiagem. Olha, vem um quarteto de sombra. Vem um preenchedor de sobrancelha. E um batom Maravigold aqui. Que eu não sei a cor. Vamos ver a corzinha dele. Ó, aqui não fala. Mas é da linha Love Color. Eu vou abrir pra vocês daqui a pouquinho esse kit. Eu não sei se eu pedi um kit ou foi dois. Eu não sei se eu vou fazer sorteio com eles por conta do tempo que eu não tô tendo. Mas eu penso em pegar pra mim qualquer coisa, né? Porque eu não tenho ainda sombra, quarteto de sombra. Gente, temos aqui outra base. Só que essa não é a mesma que aquela. Essa daqui é a base facial HD da Abelha Rainha. Que por via das dúvidas, gente, falam muito bem dessa base. Fala que ela é muito boa. Que ela tem uma cobertura muito boa mesmo. Ó, aqui já fala cobertura perfeita, aspecto natural, textura extra suave, toque seco e rápida absorção e matificante. Tudo que a gente merece e precisa numa base, né, gente? Então, ela pediu esse. Na campanha passada ela pediu aquele com vários benefícios, né? Que foi esse que minha sogra pediu. E agora ela pediu esse aqui pra testar também. Temos aqui um micro peeling facial da linha Clear Pele. Ele, gente, parece que tem umas areinhas dentro. Como se fosse um esfoliante. Ele clareia e renova a pele. Na verdade, gente, esse aqui não é o esfoliante. Eu tô confundindo. Mas pode ser que seja. É que é muita embalagem parecida, né? Gente, esse produto. Este produto, gente. Como eu quero. Mas eu tô vendo que o kit que eu pedi pra mim eu vou ter que revender. Porque meus clientes querem. Simplesmente eu quase não fico com nada pra mim, gente. Creme para o pé. Esse rosa. Eu queria tanto ter ficado com um. Tipo assim, o azul é muito bom. Só que eu queria ter ficado com rosa. E eu não fiquei porque meus clientes quiseram. E eu falei, não, pode pegar. Tranquilo. Aquele momento não tá tranquilo. Eu quero um pra mim. Condicionador. E essa linha aqui, gente. Olha. Toda vez vem um pouquinho vazando. Essa daqui já tá vazando um pouquinho. Não é muito, mas tá. É de 15 ervas. Ela já vem com aquele cheirinho de ervas, de babosa, misturado com outras plantas. E desde o primeiro dia que eu comecei a usar, eu percebi mudanças no couro cabeludo. Resistência dos fios. E meu cabelo encheu muito bem. Porque eu faço química, gente. Pra quem faz química, sabe que pra deixar os fios lisos, hidratados, nutridos, é preciso hidratar, cuidar. E eu não tava conseguindo. Comprava muito no mercado esses xampus de antiqueda, creme, aqueles creme pot caro e não dava certo. Quando eu usei essa linha, pronto. Meu escolhido. Então, gente. Ó. Indico usar o xampu, condicionador e... Deixa eu ver aqui se tem, né? As máscaras. Aqui, gente. A maravilhosa. Minhas clientes compraram na campanha passada só a máscara, porque eu pedi dois a pronta entrega. Veio três. Uma era de cliente, dois a pronta entrega. Daí, pessoal. Minha cliente, ela usou. É... Comprou, né? Deixei dois a pronta entrega. Elas compraram. E... Pessoal. Adivinha. Vou até colocar aqui na tela o comentário de uma, que ela falou assim, Sá, bem que você falou. A máscara é muito boa, deixou o cabelo muito macio. Comprem, vocês não vão se arrepender, tá? Então, deixa eu tirar aqui pra fora todos eles. Então, são três kits, pessoal. É... Três xampus e três condicionador, tá bom? Olha, até que por ter vindo em sacola, não vazou muito, né, gente? Temos aqui esse clareador. Creme clareador de 30 gramas. Da linha Clearpele. Minha cliente pediu. Esse aqui é da mesma cliente. Ele é um clareador de axilas e virilhas. Mesma cliente que pediu esse aqui, gente. E a chuva tá aumentando. Espero não estar atrapalhando o vídeo, né? Vou continuar assim mesmo, gente, com o barulhinho da chuva, porque amanhã eu não vou ter tempo. Gente, temos mais máscara aqui. Como são três kits, são três máscaras. Aqui, olha. Três xampus, três condicionador e três máscaras capilar. Aqui, como eu falei com vocês, pedi três, pessoal, pronta entrega. E já tá reservado. Ou seja, não tem mais a pronta entrega. Já reservaram. Essa cliente fez assim, ó. Sá, reserva mais um pra mim. Aí depois ela falou, Sá, reserva mais um. Sá, reserva mais um. Deixa eu ter certeza que não tem mais dela aqui. Aqui, gente, tem um azul. Só que esse eu não me lembro quem pediu. Que é o Hidrata e Restaura. Eu tô usando o dele. Porém, pessoal, é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês. Usem todos os dias. O meu deu resultado assim que eu comecei a usar. Porém, eu fiquei três dias sem usar. Meu pé meio que voltou um pouquinho ao normal, né? Os rachadinhos que eu tenho. Meus pés rachadinhos, sabe? Aí, agora eu vou pegar firme. Gente, essa correria tá me deixando doida. Mas, ele é muito bom. Porém, eu acho que o rosa é bem melhor. Gente, temos um olhinho aqui da linha Capihar também. Dessa linha aqui, ó. De 15 ervas. E eu não me lembro quem pediu junto com o kit. Mas, foi uma das clientes que pediram junto. Tá? Normalmente, isso daqui vem num saquinho. Mas, tudo bem. É uma fita líquida para unhas. Quando você passar o seu esmalte. Na verdade, antes de você passar o seu esmalte. Você contorna com essa fita em volta aqui do dedo, né? Da unha. E depois passa o esmalte normal. Depois, você tira a fita quando secar. E não precisa ficar com aqueles borrões nos cantos dos dedos, né? Gente, dessa linha Renovil. Que tá, assim, dando o que falar também. Por conta desse produtinho aqui. Quer ver? Tá ali nessa cola. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um preventivo às rugas para as mãos. Então, se você já tá aí com suas mãos. Com várias linhas de expressões, rugas. Essa linha aqui é maravilhosa pra isso. Tá? E esse é um creminho para as mãos. Na campanha passada, tinha vindo em falta da minha cliente. Porém, ela pediu novamente. E veio. Tá aqui. Aqui, pessoal. Também da linha Renovil. Minha cliente usou. E ele tem efeito lifting. Uma coisa assim. Que assim que você passa, em coisa de 3 minutos. Sua pele começa a tirar aquelas linhas. Vou até deixar a foto da minha cliente aqui do lado. Que ela me mandou. E, gente. Sério. É feito muito rápido. Muito, muito rápido. Então, uma cliente pediu um. E a outra cliente pediu outro. E isso foi o quê? Fazendo divulgação. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Sempre estarem divulgando o seu trabalho. O que você vende. Pega uma página. Mostra a promoção. Coloca vídeo falando mesmo do produto. Que vocês vão ver. As pessoas vão se interessar. E, tipo, não precisa você vender muito. Só daquele produto. Um pouquinho que você fala de cada um. Já vai crescendo o valor. Tá bom? Olha, gente. Temos mais uma máscara aqui. Da Abelha Rainha. Linha Clear Pele. Amo essa máscara. Mas não pude ficar com uma pra mim também. Nem agora vou poder. Porque meus clientes já, né? Marcaram pra eles. Olha, gente. Mais um gel secativo de espinhas. Então, dá pra perceber que meus clientes gostam. E que faz total efeito. Temos mais um esmalte aqui. Da linha AR. Deixa eu tirar esse plástico aqui. Mas esse daqui é uma base, gente. Fortalecedora. Casco de cavalo. Então, se você tá aí com suas unhas quebradiças. Fracas. Gente, minha unha é... Ela já é forte de... Minha mãe disse que é de genética. Por conta da família do meu pai. Só que, às vezes, minhas unhas dão uma enfraquecida. Aí, eu uso esse produto aqui da Abelha Rainha. E é como se eu ficasse um ano sem precisar usar de novo. Que ela fortalece muito bem. Claro, tem pessoas que têm as unhas bem mais sensíveis. Mas minha mãe mesmo, com as unhas sensíveis dela, usando esse produto, dá super certo. Aqui, pessoal, que eu falei pra vocês que tinha mais um produto. Que, no caso, é esse da linha Secret Sex. Da minha cliente. E é um sabonete líquido perfumado afrodisíaco. Com barbatimão. Muito bom pra você. Mulher. Todas as mulheres deveriam, gente, usar esse produto. Não só por ter barbatimão. Mas por se cuidar, sabe? Eu sempre falo sobre isso. Pras minhas clientes. Se cuidem, gente. E ele é muito bom. O barbatimão, ele é ótimo pra infecção. Tá certo? Temos aqui dois produtinhos. Da Hidraderm. Uma aqui é esse gel, creme hidratante, 3 em 1. São sempre de clientes que marcaram antes e estão marcando novamente. Esse aqui também é do mesmo, tá, gente? São dois. Olha, temos mais dois produtos. Aqui temos um creme clareador dia. Gente, esse daqui é o noite, tá? É que aqui não fala. E esse aqui é o dia, que já tem aqui o FPS 15. E por fim, e por fim, a última máscara aqui. Então, no caso, são três máscaras. Não, só duas, né? Eu acho. Gente, tem mais um produtinho aqui nessa cola. Que ele é um... Ele é um batom, gente. Marrom intenso. Então, minhas clientes aí marcaram mais batom. Eu gosto muito de ver os batom da Belha Rainha saindo, sabe? Porque anteriormente eu não focava, não mostrava pras minhas clientes. Porque eu achava que era batom ruim. Mas a Belha Rainha inovou muito. Fez lançamentos maravilhosos. E eu não paro de falar dos lançamentos, dos benefícios, né? E, gente, vou abrir esse saquinho aqui como prometido pra vocês. Gente, eu abri aqui esse creme preenchedor de sobrancelhas. A cor dele é bem escurinha, pra quem tem a sobrancelha preta mesmo. E eu passei ele aqui, deu uma esfumada com o dedo. Não sei se está dando pra vocês verem, mas ele preenche mesmo. Não passei em mim, mas só de colocar aqui, deu pra perceber que ele ficou bem a cor na pele. Então, ele é um preenchedor, que parece ser muito bom. O próximo aqui é esse batom na cor vermelho melancia. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Porque não quer focar. Pronto. Vamos ver vermelho melancia. Gente, que cheirinho bom. Ele realmente é um vermelho não tão forte. Por isso, o nome vermelho melancia. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui pra vocês. Nossa, gente, eu amei. Vamos ver o tamanho dele. E é um kit, gente, que você compra lá na revista da revendedora. Olha só. Muito linda a cor, gente. Amei. Vamos agora abrir essa caixinha desse quarteto de sombra. Tá? E tá falando aqui atrás que... Color. Quarteto de sombra, gente. Vamos abrir. Aí, que gracinha, gente. Cores vivas, claras, neutras ao mesmo tempo. A embalagem bonita. Olha só. Bem brilhoso esses dois de cima. De baixo também, olha. Uma gracinha, gente. Então, esse é o kit de R$10,99, se eu não me engano. Então, é um kit econômico aí pra você revendedora que quer fazer um sorteio pra seus clientes. Ou comprar produtos pra vocês. Só que assim, são sortidos. Eu pedi só o código e pode vir qualquer coisa de maquiagem. Ou você pedindo no código de coisas de corpo, vem qualquer produto também da linha pro corpo. Então, veio esse quarteto, esse batom com a cor maravilhosa e esse preenchedor de sobrancelha. E, gente, não transfere, tá? Tem alguns que transferem. Esse daqui não transferiu, ó. Não passa cor. Tá? Então, ele seca, fica bom na pele. E eu amei. Gente, olha só aqui os produtinhos. Eu organizei bonitinho. Porque eu gosto, né? De fazer um videozinho. Postar os meus status. Mostrar para os meus clientes como foram as vendas do mês. Né? Não sei se eu vou conseguir postar hoje por conta do cansaço. Mas, quero aqui agradecer a você que assistiu até aqui. Já deu o seu like. E já se inscreveu no canal, você que é novo aqui. Então, é isso, gente. Um beijão pra vocês. Continue acompanhando os próximos vídeos. E até a próxima.